Oi, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Então, meu nome é Augustiana Patrícia, vou ser professora de língua portuguesa de vocês esse ano. Vou falar um pouquinho de mim, certo? Eu tenho alguns hobbies, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto nos meus horários vagos de fazer as minhas leituras, de escrever, gosto também de sair com a minha família, né? Gosto também de ver TV, como vocês, né? Então, nesse ano, é a disciplina de língua portuguesa. Eu espero contribuir com o conhecimento de vocês e espero também que construamos juntos esse conhecimento, né? Já que o ano passado foi um ano tão difícil, que esse ano seja um ano mais leve, né? Para todos nós, certo? E outra coisa, né? Outro ponto, né? Com língua portuguesa, eu gosto muito de trabalhar com textos, com os meus alunos. Gosto também da parte da gramática, da linguagem, da leitura, né? Então, esse ano vai ser um ano de interação. Eu gosto de interagir com os estudantes, né? Gosto de ouvir vocês, certo? Então, espero que esse ano seja um ano de muita aprendizagem para todos nós. Espero contribuir com o conhecimento, né? Como eu já disse para vocês. E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem e vamos caminhar, né? Nesse ano de 2021, certo? Olá, pessoal. Meu nome é Wesley Souza. Faço parte da residência pedagógica da UFRN. E estarei esse semestre com o meu colega Rafael Passos para auxiliar a professora Washingtoniana Patrícia as tarefas com o ensino da língua portuguesa. Então, estaremos juntos esse semestre. Estou muito ansioso para conhecê-los e crescermos juntos. Um forte abraço. Olá, eu sou Rafael Passos, residente do projeto da residência pedagógica. Estarei, neste período, junto com o meu colega de trabalho, Wesley Wanderlei, e a professora do Zilama Média, da escola Zilama Média, o Wachiteiro Patrícia, estarei acompanhando e auxiliando a professora nas nossas atividades com vocês, alunos, em nossas aulas online. O projeto de residência pedagógica está vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem como objetivo exatamente trazer aos alunos em licenciatura essa experiência em sala de aula. O projeto de residência pedagógica está vinculado à Universidade Federal do Rio Grande 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 do Rio Grande